Olá, está começando o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. A arte de ser mãe não se ensina nas escolas, nem se aprende nos livros. Ela simplesmente nasce quando uma mulher se vê diante do seu filho. Aprende-se a ser mãe. Para conversar conosco sobre a arte de ser mãe, hoje recebo Adriana Ferreira, jornalista da rádio CBN e mãe. Ela também foi produtora e apresentadora aqui da TV Horizonte há algum tempo. Bem-vindo ao Conexões, Adriana. Oi, padre, bem-vindo. Obrigada pela essa receptividade. É um prazer sempre voltar a essa que foi a minha casa por muitos anos. E agora voltar e contar, compartilhar essa experiência da maternidade é muito bom. Agradeço demais. Então, a casa não foi sua, a casa continua sendo sua. Agradeço. O programa hoje também é seu. Ah, nossa. Então, vamos lá. O que é ser mãe, Adriana? Pois é, padre. Eu estive pensando um pouco sobre isso e como falar sobre isso com as pessoas que estão nos ouvindo. Porque eu acho que esse depoimento, esse relato, ele ajuda de alguma forma e abraça aquelas mães que estão em casa inexperientes, né? Ou aquelas mães que estão pensando, será que eu estou sendo uma boa mãe? Eu acho que ser mãe é a prova de que existe algo maior nesse planeta. É a prova de que Deus existe, de que existe algo muito maior que a gente passa a entender parte disso quando a gente é mãe. Eu até costumo dizer, Adriana, que mãe é um reflexo do amor de Deus no mundo. Não deixa de ser. Eu tinha até colocado isso aqui no roteiro para falar mais no final. Que bom que você já traz isso no começo. Porque eu penso mesmo que o amor de mãe, ele é incomparável. Claro que não há ser humano perfeito, não existe mãe perfeita, né? Mas o amor de mãe, ele é gratuito. Ele se assemelha, se aproxima muito do agape. Deus é amor e quem ama permanece em Deus. É o amor incondicional, né? E quando você passa a ter um filho, quando você passa a exercer a maternidade, você passa a entender realmente qual o seu papel aqui nesse momento, naquela casa, naquele lugar, aqui nesse planeta. Agora, como que era, Adriana, antes da maternidade e agora depois de três anos e meio? É muito diferente. Eu tenho certeza que a mãe que está nos assistindo era uma também e depois que teve seu filho é outra. Eu tenho um filho de três anos e cinco meses, então sou mãe de primeira viagem, né, Pátrio? Então, a minha experiência foi muito única nesse sentido, porque, como o senhor disse na abertura, aprende-se, é um aprendizado diário. Então, a Adriana de antes era a Adriana que focava no trabalho, era a Adriana que focava nos afazeres domésticos, era a Adriana focada na ascensão profissional, na dedicação e tudo mais. Agora, a Adriana mãe é diferente, porque eu tenho que me preocupar. Desde as coisas mais práticas do dia a dia, do tipo, fez para casa, antes de vir para cá, eu fiz para casa com meu filhote. Então, assim, fez o para casa, até as coisas mais, até os fatos mais abrangentes, por exemplo, a educação, como vai ser no futuro, o que eu estou fazendo agora que vai refletir na educação do meu filho, como eu estou me comportando e de que forma isso vai refletir na educação do meu filho hoje. Então, hoje, o meu pensamento é todo voltado para a minha família. Então, tenho meu marido que me auxilia muito em casa, então, hoje, o pensamento é voltado para isso. É claro, padre, que a gente não deixa de lado as questões profissionais, aquilo que nos deixa felizes, os momentos de lazer, mas tudo passa a ter um objetivo diferente. Então, assim, alguns sonhos, a gente dá uma parada, outros a gente tem que abrir mão na verdade. Então, nesse sentido, há uma transformação muito grande. Você imagina uma pessoa jovem como você, vamos dizer assim... Obrigada pelo jovem. Com o futuro profissional pela frente. Quando você tem filho, significa dividir não só espaço, tempo, preocupações, afetos e dividir o futuro também. Dividir o futuro, prepará-lo para o futuro, prepará-lo para esse mundo. Eu lembro, quando eu estava grávida, eu sempre tinha o hábito de ver o pôr do sol com meu filho na janela da minha casa. E eu falava com ele sobre quão linda é esse mundo, né? E falava que ele era muito esperado e tudo mais. Mas eu tinha certeza também dos desafios que ele iria enfrentar. E a família, ela tem um papel fundamental nisso, né? Na educação e prepará-lo também para esses desafios que ele vai enfrentar. E são vários, são diários. Então, desde a infância até o saber dividir, né? Até os problemas mais que vão acompanhá-lo na vida adulta. Então, ele tem que estar preparado para enfrentar tudo isso. Está vendo o tamanho da responsabilidade? Estar preparado nesse mundo louco que está aí hoje é muito difícil. É muito difícil. Agora, você dizia que ser mãe é um aprendizado de cada dia. Isso. Eu poderia dizer que ser mãe é um direito ou um dever da mulher? Difícil. Eu acho que é um direito. Em que sentido é um direito? No sentido de poder escolher ser mãe, viver essa experiência. A gente aqui está falando da maternidade, mas em momento algum. E a gente está falando, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Nós estamos respeitando também o direito daquelas mulheres de não serem mães. Tem muitas mulheres que escolhem não passar por essa experiência. Sonham com... Tem outros sonhos, outros planos e a gente tem que respeitar essa escolha, né? Inclusive, a vida religiosa. Exatamente. Agora, quem escolhe e opta pelo caminho da maternidade, ela aí passa a ter o dever. O dever de cuidar, o dever de amar, o dever de prepará-lo. Então, esse é o dever da mãe. Agora, é um dever que não... Traz cansaço. A mulher de casa sabe do que eu estou falando. Traz um desgaste emocional gigantesco. Ah, é? Mas é prazeroso. Não é só a experiência do parto que exaure a mãe, a mulher? Não. O parto é o de menos, padre. Sabe por quê? Porque depois que você está com aquele serzinho nas mãos, aí você vê a dimensão do que é, a responsabilidade do que é. Você usou o termo aí, cuidar. Cuidar é, eu acho que é a estrutura fundamental da vida humana. Isso. Ou nós cuidamos ou descuidamos. Ou cuidamos de uma forma bonita, autêntica, verdadeira. Ou o nosso cuidado pode ser pífio, né? Então, digamos assim, a arte de ser mãe é um cuidado cada dia, né, Adriana? É um cuidado a cada dia, cuidado nas ações que você faz, na forma como você lida. Agora, se cuidar demais, a mãe fica neurótica. Fica. Invade o filho, né? Mas outra coisa também, é preciso se cuidar. Tá. A mãe precisa se cuidar. Porque a gente pensa muito no filho, né? Senão ela não exerce a maternidade. As mães pensam muito no filho. Filho em primeiro lugar. Mas muitas vezes o que acontece é que as mães acabam esquecendo delas próprias. Abrindo mão de uma série de coisas. Então, isso a maternidade nos ensina também. Ao mesmo tempo que você precisa se dedicar a alguém, né, você precisa também se cuidar. Porque se cuidando, você consegue promover aquele cuidado de forma plena. Se a mãe não tem uma reserva mínima, o que ela vai oferecer? Ela tem que ter o mínimo de equilíbrio, de descanso, de lazer, de prazer, de cultivo espiritual, um tempo de estar só, de meditar. Caso contrário, ela se exaure muito rapidamente. E a mulher não deixa de ser mulher para ser mãe, né, padre? Ela continua sendo mulher. Então, ela continua querendo trabalhar. Ela continua querendo se realizar. Ela continua querendo ir aos aulões de beleza. Ela continua querendo coisas, fazer coisas que a vida lhe proporciona. Mas conciliando isso com a maternidade. Agora, a partir do momento que a mulher, a mãe, se deixa levar por essa maternidade incessante, algo que passa a ser desgastante, ela acaba sendo consumida por isso. E aí é a hora de repensar. Porque, às vezes, o cuidado não é tão pleno quanto deveria ser. Agora, cada filho é diferente. Você só tem um. Isso. Mas você julga que a mãe aprende com cada filho porque cada um é diferente? Aí eu tenho a experiência das mães que eu conheço e também dos depoimentos que eu acompanho. Mas dizem que cada filho é diferente. O primeiro filho sempre é o mais difícil. Já me falaram isso. Mas eu imagino que a experiência é única. A experiência de cada um. O temperamento, a personalidade, isso se difere, claro, porque é do ser humano. Cada ser humano tem um jeito, uma personalidade, uma forma de lidar. Mas, no segundo filho, com certeza, a mãe já está mais preparada porque viveu aquela primeira experiência. Então, acredito que já tem essa bagagem acumulada, um bônus a mais do que a mãe de primeira viagem, que não tem isso, que vive aquela experiência pela primeira vez. Mas a gente aprende muito. Eu aprendo a cada dia com meu filho nas coisas que ele fala e, às vezes, nos insights que ele tem. E olha que ele tem três anos e meio. Então, e a gente aprende porque a experiência é individual. E é isso que eu falava. Por quê? Porque a experiência minha da maternidade é completamente diferente daquela nossa telespectadora que está acompanhando. Cada experiência é única, não se repete. A experiência é única, não se repete. Agora, o lado materno, para mim, ele traz uma ternura tão grande. Por quê? É acolhimento de uma vida que se inicia. Isso. É acolhimento do dom da vida. Então, tem um lado poético muito bonito. Por exemplo, quando a criança nasce, ver a criança crescer, dar o primeiro sorriso, falar mamãe pela primeira vez. Mas tem um lado B aí também, né, Adriana? Tem. Tem um lado B, tem um lado difícil. Terminamos esse bloco falando desse lado. É, a gente fala um pouco desse momento, né, que é de muito prazer, muito prazeroso, mas a gente vive uma experiência que precisa, é desafiadora, desafiadora, porque eles nos desafiam. Os filhos nos desafiam a sermos melhores, né? Então, a gente tem as experiências, a gente tem o desafio de lidar com a expectativa que aquela criança tem, a gente tem o desafio de lidar com as necessidades que aquela criança tem naquele momento. Então, a mãe desenvolve culpa? A culpa é sempre, é eterna, padre. Nossa, a culpa é a consciência do que falta. É eterna. Vamos descansar um pouquinho e a gente volta daqui a pouco. Vamos, vamos sim, vamos sim. Se existe algo que todas as mães desejam, é a felicidade dos filhos. E esse desejo delas coincide inteiramente com o projeto de Deus para todos nós. Afinal, Ele nos criou para sermos felizes. Voltamos em instantes.